Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E disse isso com a autoridade que a experiência própria lhe confere. Sim, nos seus dois governos, Lula fez de um Brasil em crise, uma nação respeitada em todo o planeta. Com Lula, chegamos a ser a sexta economia mundial. Saímos do mapa da fome, tiramos quase 40 milhões da miséria. Fomos exemplo de preservação ambiental e de distribuição de renda. Nossa diplomacia era respeitada porque atuava com respeito à soberania de todos os povos, de forma civilizada e pacífica, mas nunca subalterna. Mas este homem, que o mundo aplaudiu e aplaudiu e incomoda muita gente. Gente que não quer ver pobre no orçamento, não quer soberania energética, não quer ver povo preto na universidade, não quer médico para todos. Infelizmente, a história nos ensina que toda vez que a massa trabalhadora do Brasil começa a ter alguma chance de melhoria de vida, essa gente que não gosta do Lula, que é velha elite reacionária, mesquinha e ignorante do país, se junta aos interesses, nos seus interesses. Não os interesses nacionais, mas as grandes corporações financeiras do mundo, para barrar a ascensão do Brasil e a sua efetiva atuação como potência na geopolítica planetária. E foram esses interesses que se juntaram para criar a maior farsa jurídica da história e condenar Lula. Condenaram Lula para impedir que ele votasse a ser presidente do Brasil. Sim, porque quando a famigerada Lava Jato, pelas mãos do cretino suspeito e incompetente Sérgio Moro, decidiu prender Lula, ele liderava todas as pesquisas e, sem dúvida, votaria a comandar o país. Bem, mas como dizem, o mundo não gira, ele capota. E apesar dos 580 dias de cárcere, apesar de todas as tentativas de humilhação que lhe ofenderam e machucaram profundamente, Lula se manteve altivo, inteiro e ainda mais corajoso. Hoje Lula está livre, mas não é preciso que a verdade dessa história macabra e de covardia que o prendeu, era necessário e necessário que ela seja contada. Então, é disso que vamos tratar no programa de hoje. Vamos mostrar com detalhes como Deltan Dallaiol, Sérgio Moro e toda a quadrilha da Lava Jato agiu para atender os interesses políticos e econômicos dos adversários de Lula e dos adversários do Brasil. Então, eu tenho a honra de ter comigo hoje para contar essa história a companheira Gleisi Hoffman, o deputado Paulo Pimenta e o ex-deputado advogado Vadir Damos. Vamos começar o nosso programa. Mas, não sem antes dizer que este programa é dedicado à verdade da história. Este programa é dedicado a Luiz Inácio Lula da Silva. Breve história da Lava Jato, a operação que traiu o Brasil. Era uma vez uma turma bem esperta que surfou na onda do combate à corrupção. Foi assim, procuradores, os que acusam, combinaram o jogo com um juiz que decide o resultado, com a mídia, que gosta de dinheiro público e divulga só o que interessa às elites, e com um bando daqueles corruptos que se dizem contra a corrupção. Ah, também tinha gente de fora interessada. Mas qual era a jogada? Como o Brasil vinha muito bem obrigado, com cada vez mais direitos para o povão, emprego, comida na mesa, universidade, casa própria, carro e moto, viagem de avião, isso incomodou gente graúda aqui de dentro. O Brasil também vinha com cada vez mais moral lá fora, e quando descobriu o pré-sal então, incomodou os donos do mundo. É que tem gente que não gosta de mudanças, não gosta de dividir, né? Foi aí que apareceu a Lava Jato. Bons alunos do Tio Sam, treinados por quem mais sabe dar golpes no mundo, começaram a aplicar o método Made in USA, de perseguição judicial, com grampos ilegais e prisões abusivas como forma de tortura moderna, para forçar delações mentirosas no lugar de provas que não existem. Fantasiados de heróis contra a corrupção, faziam palestras ricamente remuneradas, viraram popstar, ganharam até filme e série, faziam e aconteciam, acusavam e prendiam, com muita convicção, mas sem prova nenhuma. Antipátria, repassaram informações de interesse nacional para outros países. Antipovo, não se limitaram a prender empresário corrupto, fizeram questão de quebrar suas empresas, gerando desemprego. A serviço de si próprios, tentaram montar até uma fundação com dinheiro recuperado dos esquemas de corrupção. Primeiro, ficaram nos bastidores, dando apoio para aqueles corruptos que dizem ser contra a corrupção e que fizeram o golpe contra Dilma. Aí entrou o vampirão. Data Folha divulgou hoje uma pesquisa de invenção de voto dos eleitores para a corrida presidencial. Mas logo depois tinha eleição e o velhinho operário estava em primeiro nas pesquisas. O povo ia devolver o comando do Brasil a quem merecia. Foi aí que a turma da Lava Jato, ajudada por gente lá dos estates, atropelou todas as regras da justiça e criou o maior caô da história do Brasil, para tirar do páreo o candidato que seria eleito. E aí você já sabe, ganhou o absurdo. Dizia que era o novo, que era o mito. Mas não tinha nada de novo e no que inovou foi só para pior. Fogo na mata, desemprego em alta, quase meteu o Brasil em guerra e impôs uma guerra de verdade ao povo, com a fome, a miséria, a covid e a morte. E aquele juiz que combinava o jogo, lembra? Largou a capa de herói para virar ministro desse mesmo governo que ele ajudou a eleger. Queria ir para o STF, mas não levou. Aí ficou bravo e saiu. No fundo ele queria mesmo ser candidato a presidente. Mas como as suas safadezas vieram a público, sobrou um emprego muito bem pago a serviço de uma consultora internacional que, vejam só, quer salvar as empresas que ele mesmo quebrou. E foi assim que o Brasil chegou onde chegou. Você entendeu agora o porquê da Lava Jato? Mas não há mal ou mentira que dure para sempre. Agora, o STF anulou todas as acusações sobre o ex-presidente Lula frutos da Lava Jato. Reconheceu que já sabíamos. A Lava Jato foi um instrumento de perseguição política a Lula. Com isso, Moro deve ser considerado juiz suspeito. A verdade venceu. E que a verdade vai continuar vencendo. Eu estou aqui com o Vadir Damus, que é advogado, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, foi deputado federal. E ele está aqui para nós conversarmos a situação concreta sobre a inocência do Lula. Esse livro, Memorial da Verdade, por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Vadir Damus, muitos insistem em dizer que a absolvição do Lula é questão de filigrama processual. Eu quero que você desenvolva aqui os argumentos para nós podermos afirmar categoricamente que Lula é inocente. Vadir Damus. Prezado líder Boncás, prezados amigos e amigas, espectadores. Toda vez que se fala dos processos do Lula, se pensa imediatamente nas decisões do Supremo Tribunal Federal que julgaram Sérgio Moro incompetente e suspeito. Mas não, eram 21 processos e Lula recebeu 21 atestados de inocência. De fato, nos processos do Triplex e do Sítio de Atibaia, Lula teve as suas condenações anuladas por conta de se tratar de um juiz, Sérgio Moro, fora da lei. Juiz suspeito, juiz parcial, juiz sem isenção, juiz que combinava o jogo com uma das partes, a parte acusatória. E, Boncás, se a gente se limitasse a isso, isso não seriam meras filigranas processuais. Trata-se da maior, a mais grave acusação que se pode fazer contra um juiz. Suspeição, parcialidade reconhecida pela Corte Suprema. Mas, além disso, Boncás, não eram só esses processos. Os outros processos tramitavam em várias de primeira instância, São Paulo e Brasília. E, em todos esses processos, o juiz, às vezes até a pedido do próprio Ministério Público, chegava e via. Não, espera aí, não tem prova aqui. Esse processo não se sustenta. Não dá para seguir adiante com esse processo. Porque, para que o pessoal entenda, para o recebimento de uma ação penal, de uma denúncia contra alguém, o juiz faz o que nós chamamos de um juízo de admissibilidade. Ele vê se há elementos probatórios mínimos para dar seguimento àquela denúncia. Os juízes entenderam que não havia rigorosamente nada que autorizasse a que ele prosseguisse com o processo. Ora, você quer mais prova de inocência do que isso? Então, eu posso afirmar a você e a todas as amigas, a todos os amigos que estão nos acompanhando agora. Lula teve a sua inocência plenamente reconhecida pelo Poder Judiciário Brasileiro, depois da intensa e implacável perseguição judicial que sofreu ao longo de anos. Padida Moussa, tem um outro aspecto que quero que você aprofunde nesse tema aqui, que é a questão das delações premiadas. A Operação Lava Jato nem escondia, dizendo que não tinha provas, que tinha apenas convicções. E mais do que isso, essas delações premiadas, elas eram obtidas de forma coercitiva. Inclusive, se fala agora das delações armadas. Então, eu quero que aprofunde também esse aspecto, a consequência dessas delações, nesse processo condenatório injusto contra o Lula. Lira Bongás, a figura da delação premiada, ela está prevista na lei, na chamada Lei das Organizações Criminosas. E a justificativa para isso é que determinados crimes, como os crimes de colarim branco, corrupção, lavagem de dinheiro, normalmente não deixam rastros. São crimes de difícil investigação, de difícil construção de um acervo probatório. Daí, inventaram a figura da delação premiada. Ou seja, o sujeito delata em troca de benefícios processuais. Redução de pena, ficar com parte daquilo que ele próprio abocanhou ilegalmente. E, enfim, é o dedurismo legalizado. Só que a lei teve o cuidado, o legislador teve o cuidado de dizer, a delação tem que ser livremente obtida. Ela tem que ser voluntária. O delator tem que mostrar um mínimo de arrependimento. Não foi nada disso que se viu. Em diversos processos, sobretudo os processos envolvendo o presidente Lula, as delações foram forçadas. Como? Primeiro, prisão preventiva, o procurador chegava e dizia, olha só, se você não disser aquilo que nós queremos ouvir, você vai morfar aqui. Ou vamos chamar a tua família para te fazer companhia aqui. Tua mulher, teus filhos, etc. Muitas delações foram obtidas assim. E foram recebidas como única prova. Quando a lei também diz, a delação não é meio de prova. A delação tem que ser corroborada. Ou seja, o sujeito delata, mas tem que depois demonstrar, os investigadores têm que encontrar os elementos que confirmem aquela delação. E não foi nada disso que aconteceu. E agora, diversos delatores, dentre os quais Léo Pinheiro, da OAS, do caso do Triplex, do Guarujá, disse, as delações, muitas delas foram armadas. A de Pedro Barusco, por exemplo, Dallagnol ditou a delação do senhor Pedro Barusco. Então, isso mostra claramente, líder Bongás, amigas e amigos, essa operação Lava Jato foi uma farsa, foi o maior exemplo do chamado LOFER, ou seja, a utilização do processo como arma de guerra, como arma de perseguição política para destruir um adversário que, no caso, era o presidente Lula. E esse pessoal da Lava Jato, Moro, Dallagnol, Ética Terva, tem que sentar no banco dos réus, porque cometeram crimes inomináveis contra a democracia brasileira. Obrigado, Vadir. Nós vamos seguir no próximo capítulo com outras entrevistas, mas sempre lembrando Lula Inocente. Obrigado, Vadir. Obrigado. Vocês estão lembrados quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade e disse que a minha canela não era canela de pombo, eu não ia colocar, sabe, tonozeleira, e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia, muita gente achou que eu estava radicalizando. E eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Estamos no programa coordenado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, bancada federal, no programa da TVPT. E, neste momento, eu converso com a nossa presidenta do partido, deputada federal, Gleice Hoffman. E nós sabemos, Gleice, que a Lava Jato, ela contribuiu para destruir a economia no Brasil. A indústria pesada, a indústria naval, a indústria da construção civil, a Petrobras, e, inclusive, gerando muito desemprego no Brasil. Então, é importante que se esclareça para a sociedade brasileira o mal que a Lava Jato fez do ponto de vista da economia e do emprego. Gleice Hoffman. É isso mesmo, João Gás. Primeiro, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que nos acompanham na TVPT, e dizer que o grande feito da Lava Jato foi ter quebrado grandes empresas brasileiras, tirado emprego de milhões de pessoas, tirado de circulação bilhões de reais, além de ter entregue toda a exploração do nosso petróleo, do pré-sal, aos interesses internacionais. Essa foi a grande obra de Sérgio Moro, que agora é candidato a presidente da República, e está dizendo que um dos desafios que é necessário ao país é gerar empregos. O homem que mais tirou empregos da sociedade brasileira foi Sérgio Moro. Tem um estudo do Diese, com Gás, e o pessoal que está nos assistindo, que fez essa demonstração do impacto econômico negativo da operação Lava Jato. Pois bem, esse estudo, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o Diese, mostrou que ao longo dos cinco anos em que imperou a Lava Jato, ela destruiu 4,4 milhões de empregos e inviabilizou 172,2 bilhões em investimentos na economia brasileira. Essa é a mais grave herança que eles deixaram para o nosso país. E é muito triste isso, né, Bondás, porque a força da Petrobras, que era a grande empresa contratante de grande parte dessas empresas, empreiteiras, que empregaram, que desenvolveram a cadeia de petróleo e gás no Brasil, que reavivaram aí a nossa indústria naval, a criminalização da Petrobras e a entrega dos interesses do petróleo brasileiro ao estrangeiro, principalmente ao Departamento de Justiça americano, fizeram com que a Petrobras, hoje, dedicasse refém dos interesses privados e internacionais, cobrassem a gasolina, o diesel e o gás que estão cobrando hoje, com preço exorbitante, para distribuir lucro para acionista privado. Esse foi o feito que Sérgio Moro conseguiu com a Lava Jato, ou seja, desestruturar a maior ação de investimentos no país e de geração de empregos e destruir empresas nacionais, porque, ao invés dele, se queria combater a corrupção, ir atrás e penalizar quem praticou corrupção nessas empresas privadas, ele fez acordo de delação premiada com esses executivos para que eles incriminassem outras pessoas, principalmente PT e Lula, e esses executivos puderam ter somas de dinheiro guardadas, eles não se daram pagar nada, e essa situação destruiu as empresas, quase todas entraram em falência, colocando na rua muita gente. Então, é uma tristeza a gente ver esse saldo hoje e ver o que está acontecendo com a nossa Petrobras. Um prejuízo enorme para a economia, para os empregos do Brasil, mas o Lula, Presidenta Iglesias, e isso sempre me chama muita atenção, a parcialidade do Moro, todo o processo que foi feito contra o Lula, e o Lula resistiu, o Lula teve a oportunidade inclusive de ter acordos para sair da cadeia, são 580 dias injustamente preso, e ele disse, não, eu sou inocente, e eu vou provar a minha inocência. Isso é tão importante, e teve uma mobilização social permanente sobre isso. Eu gostaria que você aprofundasse esse tema, porque ele foi tão importante, foi essa referência para o mundo, agora ele volta a viajar o mundo, é um estadista respeitado internacionalmente, e aqui ele teve essa dignidade de não trocar a sua inocência exatamente pela garantia, certeza e convicção que ele tinha, e o apoio popular que ele também teve, daquilo que ele sempre fala na Iglesias, aquele bom dia, Presidente Lula, boa tarde, Presidente Lula, boa noite, Presidente Lula, que o revigoraram para sair mais forte do que, infelizmente, a ação que ele sofreu por parte do Lava Jato. É a coragem de quem tem a verdade ao lado, né, Bongás? Porque o Lula sempre disse, o que eles estão fazendo é mentira, isso é um jogo, é para perseguição política, e é para mudar o rumo e o projeto do país. E hoje nós estamos vendo que exatamente é isso mesmo. E o Lula foi aquele homem que teimou. Aliás, ele aprendeu com a mãe dele, com a dona Aline Lula, dizia, tenho a meu filho que dá certo. Ele teimou, nós teimamos, nossa militância, aqueles que sempre acreditaram na verdade e acreditaram em Lula e sempre fizemos o debate e o enfrentamento com a sociedade, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, eu quero aqui fazer um agradecimento muito grande à nossa militância e todos aqueles que estiveram nesses momentos conosco. E o Lula conseguiu provar, provar a sua inocência e provar a parcialidade de Sérgio Moro. Tanto que os três processos que foram sob coordenação do Moro condenando o Lula foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Moro, primeiro, não podia julgar o presidente Lula. Segundo, o Moro foi parcial. Ou seja, operou dentro do processo para tentar impriminar o Lula, para montar as provas, para fazer as delações. Isso foi comprovado na operação Spoof. Então, os três processos foram anulados. E depois disso, ele ganhou mais 18 processos fora da Barra de Curitiba. Em todos, o Lula foi inocentado. Então, hoje, o presidente Lula é um homem livre e inocente. É um homem que provou sua inocência nessa luta, mostrando que foi o processo de perseguição da Lava Jato. E mais do que isso, mostrando que isso ocasionou para o Brasil. Ocasionou para o Brasil essa dor toda do povo brasileiro. Levou o Jair Bolsonaro sentar na cadeira da presidência da República. Não vamos nos esquecer que foi Sérgio Moro como algoz de Lula que o impediu de ser candidato a presidente da República e ajudou o Bolsonaro a se eleger. Depois, se tornou ministro, saiu do ministério e agora ele é candidato a presidente da República. Ele vai ter que explicar ao povo brasileiro por que hoje a gasolina é cara, o dítero é caro, o gás de cozinha é caro. Porque isso é obra dele, da entrega de todos os segredos da Petrobras aos Estados Unidos e do desmanche de toda a política de exploração do pré-sal que foi feita com a produção grande de petróleo que o Brasil tem. O Brasil consegue ter uma grande produção e infelizmente hoje está exportando petróleo cru e importando gasolina, diesel e vendendo caro para o seu povo. Então, esse foi o feito. E isso o Lula está demonstrando. Demonstrou a sua inocência, demonstrou a verdade que estava do lado dele e agora está demonstrando que essa gente que era arauto da moralidade foi quem, de fato, quebrou o Brasil, levou as nossas empresas à bancarrota e está ocasionando de novo a fome, a miséria para o povo brasileiro, a inflação, o desemprego, essa tragédia toda que nós estamos vivendo no país. E, Presidenta Glaze, não adianta agora o Bolsonaro criticar o Moro ou o Moro criticar o Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro colocou-o no Ministério da Justiça, ele reconheceu que ele só ficou presidente porque o Moro agiu desse jeito no Lava Jato. E a outra frase que eu sempre uso é da esposa do Moro, quando ela disse quando eu vejo o Moro e o Bolsonaro é uma coisa só. Então, o projeto é o mesmo da destruição do Brasil. Presidenta Glaze, muito obrigado. E Lula é livre, inocente e elegível. E é isso que preocupa os nossos opositores. Obrigado, Glaze. É isso mesmo, Bongazzi. E é o esperançar do Brasil. Obrigada a você, parabéns pelo programa e um abraço a todos os nossos companheiros e companheiras que nos assistem pela TVPT. Obrigado. Eu queria que vocês soubessem desistir jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Eu aprendi com a minha mãe lute sempre, acredite sempre, teme sempre. Porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. Se você não se respeitar, ninguém vai se respeitar. Eu tenho a satisfação de ter neste momento no programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na TVPT a presença do deputado Paulo Pimenta. E eu preciso fazer esse registro porque o Paulo Pimenta foi líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados no momento mais duro, mais difícil em que o Lula foi condenado tão injustamente e ficou os 580 dias preso em Curitiba. E é importante, Pimenta, que a gente possa dizer para o país inteiro, para toda a sociedade, o quanto essa operação da Lava Jato esteve vinculada com o Departamento de Justiça dos americanos, qual a influência da CIA nesse processo, o que essas riquíssimas empresas e os interesses americanos, do Império Americano tinham na economia brasileira para fazer com que o Lula fosse tão injustamente penalizado e condenado. Qual é essa relação da Operação Lava Jato com a condenação e a perseguição do nosso querido Lula? Olha, Ouvino, do meu ponto de vista, existem já documentos e provas suficientes que demonstram que a Lava Jato, além de uma operação política, ela também era uma operação de cunho econômico, especialmente financiada e apoiada pelos Estados Unidos e, particularmente, pelas petroleiras. Principalmente, a partir da descoberta do pré-sal, se ampliou muito o interesse dos Estados Unidos numa mudança na filosofia, do tipo de governo que nós tínhamos no Brasil. E existem inúmeros encontros, reuniões de trabalho que consolidaram uma espécie de uma parceria onde, particularmente, o Moro, o Dallagnol, mas também outros procuradores fizeram, inclusive, treinamento nos Estados Unidos. Receberam todo o apoio dos americanos, um apoio ilegal. Estabeleceram termos de cooperação totalmente ilegais. receberam documentos de forma paralela à legislação brasileira. Estabeleceram também com procuradores da Suíça e com procuradores americanos métodos de trabalho que são totalmente inconstitucionais. A parceria que foi feita para que a Petrobras fosse condenada pelos acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos é algo criminoso. É onde a Lava Jato agiu como uma espécie de assistente de acusação. Ela esteve ao lado dos Estados Unidos contra o Brasil. Por isso, inclusive, eles foram remunerados com aqueles famosos 2,5 bilhões de reais. Aquilo foi uma espécie de pagamento dos americanos por serviço prestado pela Lava Jato aos interesses norte-americanos no Brasil. Então, não há como a gente compreender a Lava Jato sem ter essa dimensão. E existe um dado que ele é fundamental. O primeiro projeto aprovado na Câmara dos Deputados depois que a Dilma foi afastada foi um projeto que alterou as regras de exploração do pré-sal. Que permitiu, então, que as grandes petroleiras norte-americanas, que as multinacionais pudessem abocanhar a nossa riqueza. Isso não aconteceu por acaso. E os documentos comprovam isso e certamente, em um determinado momento, a Lava Jato será responsabilizada pelo prejuízo que ela causou para a indústria brasileira, mas particularmente para a Petrobras e para a indústria petroleira brasileira de uma forma geral. Paulo Bimenta, aqui nós afirmamos há muito tempo agora, depois que o Moro foi considerado suspeito desse processo, primeiro, que era incompetente porque não podia atuar na vara em Curitiba, os processos em relação ao Lula, nesse caso. depois a suspeição do Moro e nós podemos afirmar isso. Ele realmente é suspeito, acho que a gente precisa trabalhar esses argumentos com a comunidade brasileira. E eu queria dizer mais, falcatruas de Moro e da Lanhol, juiz aliado combinando o jogo com o procurador, sem periciar provas, negando habeas corpus, vazamentos, vazamentos seletivos e de que forma esta ação do Moro da Lava Jato contribuíram para a eleição de Bolsonaro. Olha, eu costumo dizer que sem a Lava Jato jamais teria existido o Bolsonaro. Bolsonaro, na minha opinião, ele é fruto dessa perversa aliança, esse consórcio, especialmente com a grande mídia e a Lava Jato, mas de forma específica da Globo com o Moro, que criaram esse ambiente de envenenamento das instituições, de criminalização da política e que proporcionou que nesse ambiente emergisse uma figura como o Bolsonaro. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é uma espécie de uma tentativa de reconstrução da imagem do Moro. Quer dizer, a grande mídia ela omite deliberadamente. Primeiro que o Moro foi considerado o juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Não só incompetente, mas suspeito. E o juiz suspeito não existe algo mais grave do que a suspeição para o juiz. Seria mais ou menos como no futebol o juiz ladrão, o juiz que vende resultados, o juiz que vende partidas, o juiz que atuava junto com o Ministério Público, o juiz que negociava vantagens para delatores que davam versões que eles queriam a respeito das pessoas que a Lava Jato perseguia. O juiz que permitiu que o Ministério Público manipulasse provas, escondesse provas, firmasse acordos de delação totalmente ilegais. Então, esse ambiente criado no país foi que proporcionou o surgimento dessa figura que hoje eles procuram se desvincular. Mas há um outro fato que a grande mídia procura esconder, que o Sérgio Moro foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas têm que lembrar. O próprio Paulo Guedes já confessou que o Moro foi sondado se aceitaria o convite para ser ministro antes do segundo turno. É bom que as pessoas lembrem que na semana da eleição, na segunda-feira, o Moro liberou a famosa delação do Palocci que depois foi anulada 14 minutos de Jornal Nacional na segunda-feira da eleição. Imaginem a repercussão que isso teve. Nós perdemos sete senadores na última semana. Nós perdemos centenas de milhares de votos que poderiam ter alterado, inclusive, a composição do Congresso Nacional. E isso foi uma ação direta do Sérgio Moro. Uma delação que havia sido rejeitada pela Polícia Federal, rejeitada pelo Ministério Público Federal e que ele decidiu tornar pública na semana da eleição, ouvido. E o prêmio ministro da Justiça, imaginando que teria um passaporte para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Pimenta, isso era uma orquestração da equipe da Lava Jato de Curitiba numa combinação com a mídia, porque a grande imprensa sempre sabia antes, estava antes para acompanhar e a fazer uma pirotecnia de divulgação e, inclusive, o episódio do TRF4 em Porto Alegre. Que montagem foi absurda foi aquela, gastando dinheiro e criando uma imagem como se tivesse um bandido, uma perseguição e tudo isso acabou em nada. acabou na absolvição de todos os processos, quem fez está suspeito, o Lula é inocente, o Lula é livre, mas uma orquestração feita para criar uma imagem anti-PT, anti-esquerda e anti-Lula. Isso que nós precisamos aprofundar para as pessoas não mais embarcar nessas falcatruas que foi essa Lava Jato e na perseguição ao Lula. Perfeito, Elfino, porque se o Lula foi injustiçado, se o Lula foi preso ilegalmente, alguém tem que responder por isso. Então, o Moro, o Dallagnol, eles precisam num determinado momento responder pelos crimes que eles cometeram. Não é possível que alguém fique 580 dias preso, o processo posteriormente seja anulado e fique tudo por isso mesmo. Quer dizer, quem devolve para o Lula esses 580 dias? mas veja bem Elfino, existem muitos fatos que ainda terão que em determinado momento serem esclarecidos. O famoso episódio quando a presidenta Dilma convidou o Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil. Aquela interceptação telefônica da conversa da Dilma, ela foi fora da previsão da lei. Aquilo ali aconteceu por volta das 13 horas, ouvindo. Às 17, a Globo já tinha divulgado. Existiam 23 áudios que comprovavam que o Lula nunca teve interesse em ser ministro para fugir das investigações. Os 22 foram omitidos e mandaram só um para o Gilmar Mendes, manipulando o Supremo Tribunal Federal. O episódio do TRF4 que você lembrou, o processo do Lula foi puxado para cima da pilha, mudando completamente o parâmetro que até então era observado e os três desembargadores deram a mesma sentença com o mesmo número de meses, com o mesmo número de dias, sendo que nenhum conhecia a sentença do outro para poder impedir embargos que de alguma forma atrasassem o impedimento que o Lula fosse candidato, o famoso episódio da condução coercitiva do presidente Lula, quando ele jamais havia se negado a comparecer em qualquer depoimento e a lei estabelecia que a condução coercitiva só poderia ser utilizada quando alguém se negava, se negasse a prestar o depoimento. então o famoso episódio do habeas corpus concedido pelo TRF4 pelo desembargador Rogério Favreto que foi o Moro se negou a cumprir a justiça se negou a cumprir então tudo isso ainda precisa ser aprofundado porque isso vai revelar as verdadeiras conexões dentro e fora do Brasil da Lava Jato não é à toa que o Moro está se apresentando como candidato desse consórcio do consórcio que deu o golpe contra a Dilma que perseguiu o Lula e nós temos que construir essa narrativa porque está evidente o esforço da grande mídia corporativa em tentar esconder da sociedade brasileira uma parte da história e recuperar aquela imagem do Moro herói que nós sabemos que de herói nunca teve nada mas cabe a nós fazermos esse debate e levarmos essas informações que inclusive estão aqui estão aqui nesse livro que é fundamental que todo mundo conheça que traz do detalhe todos os processos e todos os processos que foram anulados ou que o Lula já foi absolvido e que desmontam a verdadeira farsa da Lava Jato Primeiro inclusive chegaram a fazer interceptações telefônicas no escritório do advogado e aqui eu queria saudar o Cristiano Zanin a Valesca escritório e saudar todos os advogados que estiveram nesse processo que foram totalmente fora da lei pela equipe do Moro uma coisa criminosa que nem na época da ditadura aconteceu existia um ramal um tronco telefônico com 23 telefones dos mais diferentes advogados que trabalham naquele escritório com clientes sobre os assuntos mais diversos que todos eles foram monitorados pela Lava Jato a Lava Jato tinha uma informação ele sabia o que a defesa estava pensando ele sabia o que a defesa iria propor os movimentos que a defesa fazia e outra coisa gravíssima eu vi que a indústria das delações devidamente já comprovadas a exigência de que as pessoas trocassem de advogados para que pudessem fechar a delação ou seja tudo era combinado a senha era essa fala mal do Lula que você pode sair da cadeia a Lava Jato era um projeto de poder financiado em grande medida por interesses internacionais que pensavam em fazer um processo de criminalização e de desmoralização da política para que os seus protagonistas pudessem se apresentar como uma espécie de salvador da pátria que é o que eles estão fazendo quer dizer o discurso hoje do Lava Jatismo é o que? o Bolsonaro não deu certo nós nos afastamos do Bolsonaro o Lula nós já combatemos agora chegou a hora de nós nos apresentarmos enquanto alternativa esse é o discurso do Moro do Dallagnol o rapaz jovem abandonou a carreira do Ministério Público para ser candidato a deputado federal estão falando que o Janot é candidato que vários outros são candidatos a Globo vai tentar construir juntamente com esse consórcio repito que não quer um modelo soberano de desenvolvimento nacional com justiça social e inclusão vão tentar criar uma alternativa e cabe a nós cotidianamente desmontarmos essa narrativa e levarmos as informações que a grande mídia certamente não levará ao conjunto da população Pimenta nós estamos no programa da bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados no programa da TVPT e eu não posso encerrar essa entrevista contigo sem nós falarmos do outro aspecto desses dias que você conviveu tão perto com o nosso homenageado desse programa que nós estamos dedicando a ele Luiz Inácio Lula da Silva que foi tão injustamente violentado eu diria nesse processo você conviveu com ele esteve perto todos nós visitamos o Lula dávamos aquele bom dia aquele boa tarde aquele boa noite aquelas comitês fora do Brasil e no Brasil pedindo o Lula livre comitês de solidariedade em todos os lugares mas teve um momento muito triste ele perdeu o irmão dele ele perdeu o neto e ele teve para poder se encontrar com os familiares ele teve um aparato como se fosse criminoso algo inaceitável para uma pessoa tão humana tão digna tão inocente como é o Lula eu queria que tu relatasse um pouco esse convívio mais de perto desta grande figura desta grande liderança que é Luiz Inácio Lula da Silva na realidade eu vindo eu trabalhei muito nesse processo junto com o deputado Vadir Damos e o Vadir ele tinha uma facilidade de ser advogado por ser advogado ele tinha a oportunidade de poder estar presente com o Lula e o presidente Lula ele era impedido por exemplo eu vindo até no banho de sol de ter contato com qualquer outra pessoa o Lula ia para o banho de sol sozinho e o Lula só podia receber fora os advogados e os familiares duas pessoas por semana às quintas-feiras e eu tive a honra de ter sido convidado por ele para estar lá em algumas destas quintas-feiras e eu sempre digo para as pessoas que quando alguém visita uma pessoa que está no hospital no estabelecimento como o Lula estava geralmente as pessoas vão para levar um conforto para levar um abraço e as pessoas chegavam lá e encontravam o Lula cheio de energia estudando fazendo ginástica fazendo academia pensando no futuro lendo se preparando indeterminado a provar sua inocência eu nunca encontrei o presidente Lula de mau humor eu nunca encontrei o presidente Lula de cabeça baixa pelo contrário as pessoas chegavam lá e saiam inspiradas e cada vez que o presidente Lula ouvia aquele bom dia aquele boa tarde aquele boa noite é como se aquilo recarregasse a sua bateria a sua energia e ele sabia que aquelas pessoas que estavam lá na verdade representavam um universo muito maior de brasileiros e brasileiras que gostariam de estar ali no Natal no Ano Novo no Aniversário e assim por diante né agora evidente Líder que 580 dias preso uma pessoa de quase 75 anos Curitiba é uma cidade fria uma cidade úmida muitas vezes o Lula ficava de sexta-feira segunda-feira e sexta-segura sem ver ninguém nos feriados Natal Ano Novo Semana Santa Carnaval ficava 4, 5 dias sem falar com ninguém e viveu momentos dramáticos quando ele perdeu o neto quando ele perdeu o irmão quando ele foi impedido de ter direito que qualquer outra pessoa pela lei de execuções penais tinha num processo odioso de perseguição e ele mostrou exatamente com a sua conduta com a sua determinação com a sua dignidade ele mostrou um caminho de resistência que é pra todos nós inspirador e o presidente Lula sempre que a gente perguntava pra ele presidente o que o senhor quer que a gente diga pras pessoas quando a gente sair lá fora ele dizia agradece agradece em primeiro lugar da vigília mas agradeço onde vocês forem eu sei que vocês são as minhas pernas vocês são a minha voz e diga aonde vocês forem que se eu tô aqui de cabeça erguida que eu nunca né baixei a minha cabeça porque eu sei que vocês não perderam a confiança em mim e eu só vou sossegar quando eu provar minha inocência e ver o Sérgio Moro da Leiol responder pelos crimes que ele cometeu provar inocência já provou cabe a nós ainda continuar nos fazendo esse trabalho para que o Moro da Leiol e toda essa gente responda pelos crimes que cometeram Pimenta muito obrigado esse programa da TVPT da Câmara dos Deputados obrigado por essa presença aqui nós estamos com esse livro porque Lula é inocente porque tentaram destruir o maior líder do Brasil e ao mesmo tempo nós temos pela Fundação Perseu Abramo e no lançamento da Perseu Abramo o Haddad disse uma frase muito importante que eu tenho repetido em algumas vezes eles a direita os reacionários negacionistas queriam nos destruir não conseguiram não destruíram o Lula mas estão destruindo o Brasil e nós vamos reconstruir o país obrigado Pimenta um abraço ouvido a verdade venceu e que a verdade vai continuar vencendo é minha gente o que nós vimos e ouvimos aqui não é a versão do PT sobre os fatos mas a verdade que emerge nítida desses fatos e a verdade é que a mesma justiça que prendeu o Lula quando se deparou com esta verdade teve que garantir lhe a liberdade sim Lula está livre Lula é inocente Lula é elegível e é esta verdade que cada um de nós precisa levar a toda a sociedade brasileira porque a usina de mentiras o gabinete do ódio estão aí para novamente distorcer calunhar e tentar destruir o PT e o Lula por isso nós vamos para finalizar o nosso programa de hoje na TVPT passar mais um vídeo da inocência do presidente Lula boa noite O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia e eles estão com dificuldade como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores aos nossos ouvintes se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram o que ele cometeu porque esse é o problema da mentira que depois você não tem como votar atrás O Supremo Tribunal Federal resgatou definitivamente a inocência de Lula nas quatro ações da Lava Jato contra o ex-presidente as ações ilegais do Triplex do sítio de Atibaia do terreno e das contribuições ao Instituto Lula foram anuladas entre março e junho deste ano nos julgamentos do STF em que o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado parcial e suspeito até porque ele nunca teve a competência legal para julgar Lula Lula também foi absolvido ou teve as denúncias arquivadas porque não tinham justa causa nem base em fatos em outros 17 processos que já foram julgados fora da vara que era comandada por Moro agora o ex-presidente é oficialmente um homem livre e inocente em todos os lugares em todos os lugares onde o presidente Lula foi julgado fora de Curitiba ele foi absolvido ou as acusações foram sumariamente encerradas apenas em Curitiba é que houve a condenação porque o juiz era parcial ficou claro que o ex-juiz Sérgio Moro agia com motivações políticas então é importante dizer o presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido seja no Supremo seja em primeira instância seja em segunda instância todas foram favoráveis ao presidente Lula e agora Lula está livre inocente desinterditado com seus direitos políticos recuperados portanto Lula é sim um cidadão inocente perante a lei a justiça e a constituição brasileira está mal informado ou agindo de má fé que insiste não reconhecer a real condição do ex-presidente no Brasil assim como em todos os países democráticos do mundo qualquer cidadão que não está condenado de forma definitiva que tenha sido absolvido ou que teve as acusações anuladas é inocente eu estou aqui de cabeça erguida com a moral elevada totalmente inocentável com a moral elevada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri